Bom dia pessoal, hoje é dia 3 de março, estamos indo lá para Guaralho, quando eu vi a Ayrton Senna aqui, esse trecho, mais pra frente vira Carvalho Pinto, mas eu vou lá, não vai dar pra vocês, ele não é ali, ali é o extremo leste de São Paulo, Itaim Paulista pessoal, região do Itaim Paulista ali. Vamos indo aí, meio cedo, esse ano que eu chego lá, tá fazendo hora lá na casa do Guarapai. Beleza pessoal, vamos indo aí, vamos tocando. Vamos indo pessoal, esse trecho aqui eu acho que eu não mostrei na casa, só pra não ficar um negócio repetitivo, né? E calhou dos últimos filmes, se eu indo pra Guará, tá muito bem. Vamos ver se agora depois do Carnaval começa a melhorar as coisas, porque a gente vem trabalhando bem pouco, né? Mas, vamos tocando vai para Lima, o dia deu uma melhoradinha agora, vamos tocando aí na nossa velocidade. Tem que andar na velocidade do ônibus e do caminhão, 90 por hora, é isso aí. Beleza, vamos tocando aí na frente, no final da rodovia Dom Pedro. Ela termina o começo aqui, e o final dela lá, o começo, é lá em Campinas, na região de Campinas, lá em Anguera. É boa essa rodovia, já peguei, já dei nela tudo. É bacana, porta um bom pedaço aí, caminhão usada que vem aí do norte do estado. Passa o Rio Paraíba do Sul, vai lá para o Rio de Janeiro de Campinas, passa o Vale do Paraíba inteiro. Assim, vamos aí, vamos lá para o Rio de Janeiro, e vamos embora. Mais água aqui é bonita, nesse inteiro. Passa pelo pedágio, ali na frente tem fiscalização, vamos ver lá se está livre lá, que é o caminho que eu vou voltar. Vem para a direita aí, pessoal, é a Tanoios, ela começa na Dutra, né, em São José. Vem para o Rio de Janeiro, eu vou me dar uns 10 quilômetros para lá, se eu for mais que eu. Vinha para comer alguma coisa, para comer alguma coisa, como eu não sei, nem nada hoje. Nem comi nada, nem na cadeirinha, nem comi nada ainda. Então é isso aí, aqui é Taubaté, também entrando na rua, eu gosto mais dessa rodoquia, a gente presta mais atenção É isso aí, vamos trocando aí Uma paradinha, pessoal, tomando café, tomando alguma coisinha Deixa eu tomar um cafezinho aí, gostei, não é muito caro não, mas a comidinha tem que ser meio adorquida, mas tá bom Agora é só um lanchinho, deixa pra eu mostrar, avançar, jantar em casa Talvez eu tenha que parar num outro posto por aí, pra fazer uma hora, ainda é uma equipe Então é isso, aqui é região do que, ainda é meio agrado Beleza, diz o S10 aqui, tá dois aqui, então É isso aí, mas já pode dar uma calibrada aqui no estômago de avião, aqui na rua Então, aqui é o posto da Polícia Federal, Rodoviária Federal, aqui em Roseira E a direita ali é o escritório da MPT Então, aqui a gente também tá chegando o próximo de aparecida e depois já é varado Fui pertinho, vou dar uma paradinha no posto ali pra fazer uma horinha aqui, tá muito cedo Não tenho que ficar na porta do cara lá esperando ele lá Não é cedo ainda, vou fazer uma cera aqui no Graal Tá marcado pra eu pegar o pessoal lá às 15 horas ainda, 15 horas pras ruas, é muito cedo Tem noite aqui, tem banheiro, tem cafezinho, não é fulminha Chama Graal Clube 500, ali na frente à esquerda tem um hotel chamado Clube dos 500 Pessoal da Empresa Fica 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 Já fiz uma cera aqui, agora vamos lá pegar o cubo Até eu fazer o retorno, voltar e chamar a tabela Eu vou levar mais ou menos uns 20 minutos aí Beleza, vamos indo lá Estamos saindo do postinho agora aqui Esse posto aqui é um posto grandão para todos os ônibus que já viram Mas acho que vai dar certo, porque a gente saindo daí 3, 3 e meia Quando é 5 e meia o que é máximo, 10 horas, tranquilo Vamos passar por cima da dutra aqui E a chuva vem vindo ali pessoal, lá no fundo, vocês vão dar pra ver Mas a chuva vem vindo ali, ou bem vindo ou tá indo embora Mas é, a chuva vem vindo ali É um residencial aqui, a piscininha do caro, hein? Churrasqueira Vindo lá no fundo, a empresa Vamos lá no fundo, eu só sei Vamos lá no fundo, então, før gota Vamos lá no fundo e vem vindo ali Vamos lá no fundo, vamos lá no ultimately Vamos lá no fundo Vamos lá no fundo, em vez perda Vamos lá, vamos lá no fundo Vamos lá no fundo, vamos lá no fundo Vamos lá entregar no fundo ? Vamos lá no fundo Weil Harry Pei O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?